É verdade, agora vamos falar do projeto Polícia nos Bairros. É a Polícia Militar próximo da comunidade. A polícia tem que estar cada vez mais ouvindo o povo para saber onde é que de fato tem segurança para tentar combater. Vou conversar aqui com o Sargento Enoque, do 24º PPM. Sargento, qual a importância desse projeto aqui para a sociedade de Santa Cruz do Caparibe? Boa tarde, Jota. Boa tarde a toda a população de Santa Cruz. Jota, esse projeto nasce justamente da necessidade que o comandante do 24º Batalhão sentiu, quando assumiu aqui, de justamente estabelecer algo que é muito importante e que também a população de Santa Cruz tem um histórico muito importante nisso, que é justamente a questão de estabelecer uma parceria direta com a sociedade. O projeto Polícia nos Bairros nasce justamente daquela questão constitucional, quando diz que segurança pública é dever do Estado. Essa parte é a parte que a gente já vem fazendo. As viaturas na rua, a segurança da polícia em várias frentes que o batalhão proporciona, GAT, ROCAM, as viaturas de área, grupamento de trânsito, tudo isso a gente já vem fazendo. Porém, o inciso constitucional, ele diz que também a segurança pública, além de ser dever do Estado, é responsabilidade de todos. Nessa especificidade de responsabilidade de todos, é quando a gente convoca a população a justamente trazer informações, ser parceira da polícia, porque a população, ela conhece bem mais o bairro do que a polícia. Por isso que nasceu esse projeto Polícia nos Bairros. Estamos desenvolvendo reuniões em bairros e lá nós temos a oportunidade de ouvir diretamente a população, saber o que é que aquele bairro está precisando e qual a necessidade específica daquele bairro. E diante disso a gente poder justamente oferecer uma segurança pública de melhor qualidade aqui na cidade. O senhor tem ideia de quantas reuniões já foram realizadas aqui em bairros da cidade? Iniciamos pelo bairro do São Jorge. Tivemos uma reunião lá bastante proveitosa. Tivemos a reunião também envolvendo os bairros de Santo Agostinho, Jacanã e demais bairros ali próximo. E ontem também tivemos o prazer de estar no bairro da Malhada do Meio. No bairro da Malhada do Meio, ontem tivemos uma reunião bastante proveitosa. Tivemos conhecimento da necessidade local e com base nisso a gente vai poder prover uma segurança pública melhor. Como é que está a aceitação da sociedade de bem em relação a esse projeto? A sociedade, ela tem dado uma resposta muito positiva. Até porque, como eu falei, o histórico da população de Santa Cruz é um histórico de uma população parceira da polícia. Isso aí a gente sempre tem essa construção. Então, diante disso e aproveitando isso, o comando do 24º Batalhão, na figura do Coronel Belarmino, se preocupou em justamente estabelecer essa proximidade onde nós vamos até o bairro e lá conversamos diretamente e entendemos a necessidade específica daquele bairro. Ok, Sargento Enoque. Vamos fechar aqui também uma parceria. Eu com o senhor, com o 24º BPM. Quando for ter uma reunião em determinado bairro, vocês passam pra gente, a gente divulga de manhã e durante a noite vocês vão lá conversar com o povo e o povo vai saber o bairro que a polícia vai estar. Isso aí é ótimo, viu, Jota? Porque a imprensa aqui, eu não preciso nem falar, né, que ela é uma parceira importante justamente na divulgação do nosso trabalho e conto justamente com vocês para que a gente possa justamente promover um maior conhecimento justamente da polícia, do projeto Polícia nos bairros e a gente só tem a avançar nesse sentido. Desde já o 20º Batalhão é grato justamente pela divulgação e aproveitando a audiência aqui de vocês que é enorme aqui na cidade. Muito obrigado pelas informações e boa sorte. Ok, obrigado. O 24º Batalhão que agradece a todos. Então tá aí o Sargento Enoque do 24º Batalhão de Polícia Militar falando do projeto Polícia nos bairros. Com imagens de Ademilton Silva, Jota Lima, o comunicador da verdade.